A gente vai agora lá para o Rio de Janeiro, onde ontem aconteceu o mega show da Madonna que levou 1 milhão e 600 mil pessoas à Copacabana na noite de ontem, segundo o levantamento da RioTour. E o número superou a estimativa que era de 1 milhão e meio de participantes. Acompanhe na reportagem. Depois de 12 anos, a Popstar fez o quarto show no Brasil. A apresentação, que começou pouco depois das 10h30 da noite e durou cerca de duas horas, colocou fim à turnê mundial The Celebration Tour. Uma das maiores popstars fez o maior show da história da carreira, com participações dos filhos e das cantoras Pabllo Vittar e Anitta. As duas não cantaram, mas subiram ao palco e contracenaram com a diva. A artista também homenageou pessoas que morreram por complicações causadas pela AIDS. Nos telões apareceram fotos de vários famosos. Entre eles estavam artistas brasileiros Renato Russo e Cazuza, que morreram devido à doença. A cantora norte-americana também citou a vereadora carioca assassinada em 2018, Marielle Franco, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e a deputada federal, Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, durante o show na praia de Copacabana. A vinda da Celebration Tour ao Brasil resultou em uma movimentação total, que inclui investimentos, giro na economia, patrocínios, transmissão e gastos com a infraestrutura que passa dos 400 milhões de reais. Só o cachê da cantora foi de 17 milhões de reais.